Música Todo mundo conhece alguém no Facebook que Eu acho que as pessoas se transformam as vezes na vida virtual Eu mando melhor pelo Facebook Dicas de etiqueta no Facebook Aquele amigo que você estudou na 5ª série B Que uma vez você estava no bebedouro tomando água e deu oi pra ele E aí ele te vê lá no Facebook e fica super querendo ser seu best friend Acho que amizade é uma coisa que acontece, você não escolhe, né? Amizade você cerca um pouquinho Viu que aquilo por alguma razão não foi adiante Você se afasta na vida, é assim, não é? E tem uma coisa também que é incrível Eu acho que as pessoas se transformam as vezes na vida virtual Então tem gente que parece que sai de noite, conhece alguém Em vez de conversar, manda assim Pô, você podia me dar seu Facebook para a gente conversar pelo chat? Aí eu mando melhor pelo Facebook Aqui eu tomei sem assunto, mas me aguarde Me aguarde lá E lá eu faço tudo, eu cutuco, eu converso, eu te marco Você tem cara que já insistiu em uma amizade aí Todo mundo conhece alguém no Facebook que... Vou registrar um momento meu, o cara que tira foto com o abdômenzinho no espelho No espelho do banheiro Dicas de etiqueta no Facebook A pessoa fica ensaiando ali fotos dela para colocar no Facebook Tem essa coisa do biquinho, que faz biquinho É um fenômeno inexplicável, né? Porque quando você tira uma foto, ah, vou registrar um momento meu, tá? E tem o obcecado pelo abdômen, né? Ah, isso eu amo, amo O cara que tira foto com o abdômenzinho no espelho Espelho do banheiro Mas era bom ela se fazer uma pergunta, né? Antes você fala assim, o que será que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma amiga que em toda foto ela faz assim, ó Ah, papada Pra papada E eu não entendia, porque vamos tirar foto, vamos tirar foto E ela, ó Ah, é, tem isso, tem truques Então a pessoa vai tirar foto com você, ela não tá assim normal Tipo, vamos lá, ela vem toda cheira de... É Você fala, o que que tá acontecendo? Fica natural Ah, a pessoa quer sair num ângulo de costas pra favorecê-la Perder a naturalidade Nunca vai ter numa foto antiga alguém de... É, nosso avô, né? Ah, faz jovem Ah, tem gente que tira foto assim, você vê uma coisa? Que estica assim, fica meio assim Sabe, assim, esticado, de biquinho É um verdadeiro mistério Eu não compreendo e... Mas a gente gosta dessas pessoas e aceita elas Sim, e a primeira coisa que eu vou fazer ao chegar em casa é deletar a minha foto de biquinho De biquinho Todo mundo conhece alguém no Facebook que... Foi, insônia de novo, né? Eu adoro essas futilidades Uhul E aquele cara que é o carente geográfico de redes sociais Que ele tem que falar o tempo todo onde ele tá, com quem ele tá, o que que ele tá fazendo Ah, eu adoro isso Conta tudo Eu adoro, eu adoro Aí fala, fala aqui Você adora o quê? Eu adoro essas futilidades Quando a pessoa escreve coisas que não tem a menor importância Que são elas fazendo coisas completamente descartáveis Desinteressante Em lugares óbvios Dobrei a esquina do quarto e cheguei na sala Acho tão incrível isso Porque você tem a rede pra usar ali, mas e aí? A pessoa usa pra qualquer coisa Não, mas o que será que é uma pessoa dessa e se espera, não é? É, a pessoa não tem a menor noção do que a relevância E tem aquela pessoa que põe insônia de novo e faz aquela foto Meu Deus, uma e meia da tarde a pessoa tá salmão grelhado com molho de amêndoas Aí você não tem nenhuma coisa assim Olha, tem muito ômega 3, é bom pra saber Não, é só um molho de amêndoas, amigo Aí você fica assim Cara, e como é que eu vou reagir a essa informação que tem relevância zero? É uma maneirinha também de se fazer lembrar à toa Pra nada Ah, é isso Muito bem Se fazer lembrar à toa Nossa, ficou triste agora, né? Ficou pesado Ficou pesado Rolou uma solidão em conjunto Carência geográfica, né? Rolou uma solidão em conjunto Essa carência geográfica Aliás, a gente podia fazer um grupo de análise virtual, né? Assim, de psico-virtualidade Todo mundo conhece alguém no Facebook que Você curte o cutucar Dicas de etiqueta no Facebook O que vocês acham do cutucar no Facebook? Ah, acho isso uma maravilha Eu acho que é o tema mais rico É o tópico mais maravilhoso Porque é uma ferramenta totalmente subjetiva Agora, cutucar não quer dizer cutucar É físico, nada É físico, né? É quase físico Mas não é cutucar O cutucar é uma ferramenta disfarçada É nitidamente paquera Se se chamasse paquerar e não cutucar Ninguém cutucava Já rolou assim Alguém cutucar você e você não tem a menor ideia do porquê Porque uma coisa assim Ih, aquela menina Tava conversando Rolou um clima e ela me cutucou Oh, ok Mas O Wellington me cutucou O que será que eu falei? Cutucar pode ser muito irritante Se começar a cutucar muito, né? Aí irrita Então cutucar é uma vez também Cutucar Agora começa Cutucar é cutucar Dá outra coisa É muito bonito Cutucar Esse verbo é Eu cutucu, cutucu, cutucu Nós cutucamos Vós cutucais Todo mundo conhece alguém no Facebook que Esquetolotine De pupunha De pupunha Dicas de etiqueta no Facebook As pessoas fazem uma macarronada com tomate de caixinha em casa E tira foto Eu sou um cara meio foto de comida Vou confessar aqui pra vocês Me sinto um pouco exposto agora Tá? Está muito na moda essa coisa de colocar foto da comida Não me incomoda Faz sentido Ali ele está mostrando uma coisa que ele fez Ou que ele comeu Dizendo ali tal restaurante é assim Sei lá Tira foto de você chuchando o molho Ah, essa foto eu odeio Desculpa Essa foto eu acho muito feia Normalmente sai meio sem foco Que é um dedo Segurando a isca Só de olhar aquela foto Eu engordo uns 4 quilos Só tem aquela coisa assim Que prato eu vou pedir Vou pedir os camarõezinhos Porque fica mais bonito na foto O cara que está ali No fateletrone de pupunha No schecotolone Você nem sabe que massa é essa Schecotolotini De pupunha O cara está no schecotolotini De pupunha Com finas lascas de E aquele molho que vem no canto do prato Fazendo uma decoração Todo mundo conhece alguém no facebook Que Esta cidade que eu moro é um caos Eu me enquadro nessa categoria de reclamante Você reclama Eu reclamo de tudo Sem parar Dicas de etiqueta no facebook Aquela pessoa Que só reclama 8 horas da manhã Ela já coloca uma foto Do trânsito parado Ela indo para o trabalho Esta cidade que eu moro é um caos E aí se está calor Viver é um inferno Porque ela adora inverno Se está frio Viver é um inferno Porque Saudade da praia Saudade da praia Quatro estações no mesmo dia A coisa que mais me enerva É essa situação Ah é bom Essa coisa de rede social Nos tornou reclamadores profissionais A gente reclama De tudo E eu me enquadro nessa categoria De reclamante Você reclama Eu reclamo de tudo Inclusive de assuntos que eu não domino Carnaval Todo mundo odeia Aí você fica em casa Odeia o carnaval Sobrei nessa cidade Odeia Vai para algum lugar cheio de gente Odeia a multidão Ai São Paulo está terrível Ai São Paulo E aí quando o cara de São Paulo Quer reclamar do Rio Ele fala Ah mas aqui quatro e meia da manhã No Rio não tem um rodízio De comida tailandesa Estou aqui num paraíso Ecológico E aqui não tem Não tem delivery De sashimi E aí 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 Tchau, tchau.